O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas quer esclarecimentos do Governo para o corte orçamental de 30 milhões de euros. Os reitores alertam para situações difíceis que poderão começar a sentir-se a meio deste ano. Os reitores explicam que não estão a reivindicar qualquer acréscimo na dotação orçamental deste ano. Querem apenas que sejam repostos os 30 milhões de euros cortados sem que tenha sido apresentada uma justificação.